Aplausos Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo novidade pra vocês Hoje nós estamos aqui na Serra, na rodovia aqui, imigrante pessoal É, na Serra aqui da Baixada Santista, né? Falar a Baixada Fluminense Vocês vêem, né? Aqui, esse lindo cenário aqui, pessoal, nós estamos aqui nessa região Esse lindo cenário aqui, eu vou anunciar pra vocês no vídeo de hoje Há um barulho externo aqui por conta desse trânsito intenso que vocês estão vendo aí, né? Mas não tenha dúvida, hoje nós não estamos fazendo a nossa caminhadinha Não estamos fazendo o nosso, mantendo o nosso corpítio Mas estamos trazendo pra vocês as belas imagens da região Diretamente aqui de Cubatão E é isso aí, o vídeo vai ser na cidade de Cubatão Vale muito a pena conferir Nós vamos iniciar ali no pertinho da rodoviária de Cubatão Vamos dar uma rodadinha, vamos falar sobre um restaurantezinho top Que eu almocei lá, valeu muito a pena conferir Te dão novidade na estrada de aprovação Vamos parabenizar os novos inscritos do canal Passaremos pelo centro da cidade de Cubatão Vamos ter lá as respostas dos comentários Esse vídeo tá imperdível, pessoal Esse vídeo tá top Vale muito a pena conferir É isso aí, pessoal É o que tem pra hoje Vamos seguindo, vamos ganhando estrada Porque nós estamos aqui Olha aí as peredas da região, ó Os olhos, hein? Uhul! É nóis, que heróis! Olha ali, olha ali a cidade lá do outro lado, ó Olha lá Olha lá a cidade, ó Olha lá É roda! Roda que é nóis! Uhul! Bem, amigos, novidade na estrada Sempre transmitida de algum lugar Sempre trazendo a novidade pra vocês Hoje nós estamos aqui na região de Cubatão Estamos aqui passando aqui em frente ao Hotel Olimpia Rua Pedro José Cardoso Região central aqui de Cubatão Vamos Uma rodada aqui pela região Vamos conhecer aqui mais um pouquinho dessa região aí, ó Assembleia de Deus Vida Nova Vamos aí Vamos ver as novidades aqui da região aí, pessoal Vamos conhecer mais um pouquinho Quando a gente vai ali no centro A gente tá procurando um... De acordo com o Mega Curioso Os camelos Sossega aí, Mega Curioso É, vamos conhecer mais um pouquinho aqui da região aqui Vamos passar ali na região central Vamos ali na RPBC Mostrar pra vocês ali a RPBC E vamos rodando aqui pela região, ok? Vamos seguindo aqui pela... Pedro José Cardoso Aqui, pessoal, eu não tenho informação aqui de... De... De bairro não, tá? Aqui, ó Praça Afonso Schmidt Essa praça aí é a nossa direita É uma praça bonita, hein? Praça bonita aí, ó Vamos parar não Vamos seguir, vamos seguir Aí, aqui é o terminal rodoviário Ou seja, a rodoviária de Cubatão Aí a nossa direita Tá? Tá lá, tá proibido seguir em frente, hein? Será que dá pra ir pela outra? Ah, não, hein? Ah, não, hein? Pra ir pela outra, siga em frente Mudança de rota Mudança de planos Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Rua Avenida Oswaldo Cruz Vamos lá na... Na EPBC? Vamos Mas vamos agora pro outro lado Agora A gente ia pegar a estrada ali Descer lá rapidinho Mostrar Vou voltar pelo centro Mas Como tá obstruído aqui Vamos Vou mostrar pra vocês aqui Por dentro dos bairros, né? A gente vai lá no centro Hoje tá quente aqui, pessoal Meu amigo Hoje tá um calor monstruoso aqui, ó Nós estamos passando aqui Numa região residencial, né? Boa Francisco Cunha Centro Muto Automotivo Lá na frente Tá uma praça lá, né? Acho que eu vi uma praça lá na frente Vamos lá Vamos lá Vamos conhecer lá na frente Continuamos aqui na Francisco Cunha Aqui tem muito... Lombada, né? É Calibado aqui Vou mandar umas lombadas Seguindo aqui com tranquilidade Achou o restaurantezinho legal aqui? A gente vai dar um fazer um pit-stop Uma padaria Pensei que era uma praça Eu tinha visto esse verde aqui Imaginei que fosse uma praça Não é uma padaria Proibido de seguir em frente É 13 de maio Vamos pegar por aqui Ali é proibido de seguir em frente Abel Tenório Aí um parquinho aí Para as crianças aí, ó Área de lazer das crianças Só área bonita aqui, pessoal Gostei aqui da área, hein? Bastante área bonita Vamos pegar essa via aqui Que essa via aqui é duplicada, né? Essa aqui é a... Cadê o nome aqui? Henry Henry Borden Borden Avenida Henry Borden Posto de gasolina ali Vamos lá, vamos seguindo Vamos avançando aqui pela Henry Borden Ali, a plaquinha ali, ó Vende-se chupi-chup Chupi-chupe Lá no Rio de Janeiro Se chama Sacolé Tem outros lugares aí Que tem outros nomes Entendeu? Se na tua região O nome é diferente de chupi-chupi Ou de Sacolé Fala aí comigo aí Coloca nos comentários aí Valeu? Crater aqui Ai Coloca nos comentários aí Aqui é o hospital de Cubatão Aqui é a direita Centro de terapia Não deu pra ler o resto ali Pode ser muito rápido Aqui é o pronto-socorro municipal Essa aqui é a Avenida 9 de Abril No sentido contrário Vai lá pra RPBC Nós vamos retornar E vamos lá na RPBC Mostrar pra vocês aí também E vamos passar pelo centro Ok? Ok Vamos seguindo aqui O ônibus vai parar aqui no ponto Estação das Artes Aqui é a nossa direita Aqui pessoal Aliás é a nossa esquerda A esquerda do vídeo Estação das Artes Contornar aqui a praça Torna aqui a quadra Aqui na Royal Vistorias Biscuit Burger Restaurant Estamos aqui na rua 15 de novembro 15 de novembro E pessoal Vamos parar pra gente almoçar aqui logo uma vez Até porque a gente segue com o vídeo Bom pessoal Voltamos aqui novamente Observem aqui A esquerda do vídeo ali Aquele todozinho vermelho ali Restaurante Família Andrade Eu recomendo Um excelente restaurante aqui na região Acabei de almoçar ali Cardápiozinho Bem gostoso Cardápiozinho Bem tranquilo Tempero gostoso Preço acessível Aquele preço que cabe no seu bolso Entendeu? Então vale muito a pena conferir Pessoal Região aqui de Cubatão Essa aqui é a avenida 15 de abril Tá bom? Ó 15 de Brasil 15 de abril Número 80 Tá? Só pra vocês Tiverem aqui na região Aqui ó Precisar de Algum lugar aí Pra almoçar Ou coisa parecida Já fica a dica aí De novidade na estrada Sempre trazer uma novidade pra vocês Aqui é a praça Nossa Senhora De Fátima Vamos continuar Vamos dar seguimento aí Nosso vídeo Vídeo aqui da região De Cubatão Praça Nossa Senhora De Fátima Agora vamos em direção Ao centro Tá? Vamos em direção Ao centro Vamos avançando aqui Essa daqui é a avenida 9 de abril Agora nós vamos na direção do centro Vamos passar ali na RPBC Mostrar pra vocês Aí vocês ficam perguntando A RPBC O que é a RPBC? RPBC é a refinaria Presidente É... Presidente Bernardes Isso aí Tá? É o nome da refinaria Da Pedro Abraes Aqui em Cubatão Tá? É lá no pé Daquele morro lá Ó A gente tá vendo lá Daqui pra lá Já é a região central Da avenida 9 de abril Aqui é o centro nervoso Da região Pessoal Essa via aqui é a principal E as adjacentes aqui É o centro nervoso Aqui de Cubatão Tá? Vamos aqui Vamos seguindo aqui Cubatão Trazendo pra vocês A gente não está Vamos lá A tarde ensolarada Um dia bonito Um dia lindo Tá quente aqui Pessoal Hoje aqui tá quente Caramba Entendeu? Tava fazendo um trabalho ali na refinaria Aí acabei registrando pra vocês aqui Hoje nós estamos num rolezinho de trabalho Tá? Por isso a gente não tem muito desvio de rota Tá? Vou mostrar pra vocês a rota aí E é naquele estilo de trabalho mesmo Tá? Vamos seguindo aqui Observa aí a direita do vídeo Parece que tem uma igreja ali Tem um relógiozinho lá em cima Direita do vídeo aqui Tem uma igreja Uma igreja bonita aqui Eu consigo pegar o nome da igreja Pra falar pra vocês Pera aí Pera aí Pera aí Vamos parar aqui Em frente Aqui ó Igreja aí Olha aí Igreja Matriz de Cubatão Fundada em 1937 Pessoal Olha É o que tem pra hoje Essa é a igreja matriz Não tem coreto aqui Não tem Mas é a igreja matriz da cidade A gente nem se programou Pra gravar a igreja matriz Vamos que vamos Aqui a A esquerda do vídeo Aqui era a Praça Portugal Tá? A esquerda do vídeo Praça Portugal Não apareceu no vídeo não Só estou dando Uma ideia pra vocês se posicionarem Então vamos seguindo aqui Vamos passar Tem um riozinho ali Né? O rio aqui na frente E a ponte tá em Mão dupla E até grande Rio bonito aqui Na região Rio Cubatão O nome desse rio aqui Tá? Rio tem o mesmo nome Da cidade Rio Cubatão Aí ó Tem a rodovia Essa da rodovia aí A gente seguindo agora Pra direita aí A gente vai sentido Guarujá Tá? Pegando aqui a saída A direita vai sentido Guarujá E no sentido Pra esquerda aqui Vai no sentido São Paulo São Paulo Praia Grande São Vicente Vai pra aquela região ali Tá? Nós vamos lá já já Vamos ali Eu quero só mostrar pra vocês aí A refinaria Depois a gente Pega sentido São Paulo Vamos avançando aqui Aqui nós estamos indo Sentindo a refinaria Mas o que eu quero mostrar Pra vocês É o seguinte É que antes de existir A Anchieta E a Imigrante Que são as duas rodovias Que trazem A gente da capital pra cá Pra aqui Pra cidade de Cubatão Tinha a antiga Estrada Velha de Santos E ali é que começa A Estrada Velha de Santos Hoje ela não é mais utilizada Hoje ela é uma estrada Meio que turística Não tem mais Não dá pra pegar o carro E subir aqui Tá lá em cima Por ela mais Mas eu vou mostrar pra vocês Aonde ela inicia ali Entendeu? Essa é a antiga Estrada Velha De Santos Antes de existir Era esse o percurso Que a galera fazia Pra poder Ir pra São Paulo E vir de São Paulo Pra cá Toda essa região Aqui é a região Da Refinaria Presidente Bernardes Tá RPBC Refinaria Presidente Bernardes Cubatão Essa praça aqui É a praça Da De acesso aí A portaria Inclusive aqui A esquerda É a portaria 1 E aí de frente Tá vendo a plaquinha Serra do Mar É a antiga Estrada É a antiga Estrada Velha Que ia pra São Paulo Tá Vou ali pertinho Ali só pra mostrar Ali a plaquinha Serra do Mar E aí a gente já vai voltar Tá Hoje não dá mais Pra gente ir Olha lá Bem-vindos aqui Bem-vindos ao caminho Do mar Tá vendo? Hoje isso aí É uma rota turística Mas não dá pra ir Lá em cima não Parque Estadual Parque Estadual Serra do Mar Tá vendo aí? Então É isso aí pessoal É o que tem pra hoje Então vamos voltando aqui Agora que nós vamos voltar Vamos pegar a rodovia Nós vamos fazer aqui Os agradecimentos Vamos responder os comentários Pessoal É vamos responder os comentários De vocês Antes de iniciar aqui As respostas dos comentários Eu quero Mandar o meu forte abraço Aí pra Carolina Lá de Belo Horizonte É A Carolina de Belo Caramba rapaz Hoje eu tô meio ruim Rapaz A língua tá travando aí Tô meio Vamos lá Acho que é o que eu acabei De almoçar agora Deve ser isso né Mas a Carolina Lá de Belo Horizonte Ela É Uma das mais novas Membro da nossa família Novidade na Estrada Carolina Receba aí O meu forte abraço aí Seja bem-vinda A família Novidade na Estrada E vem comigo Na minha carona Porque A gente vai desbravar Todas as regiões aí Possíveis aí Do nosso Brasil amado Tá bom? Quero mandar um abraço Também pra Ludmila Ludmila lá Da cidade de Sorocaba Também É Mais novo membro Da família Novidade na Estrada Tá bom? Ludmila Receba aí Meu forte abraço também Seja bem-vindo aí A família Novidade na Estrada Bom pessoal Vamos agora Aqui não vou pegar a saída Pra São Paulo aqui Mas vamos responder agora Geni Geni Receba aí o meu forte abraço Minha querida Tamo junto Tá? Vamos aqui pro próximo Aqui O próximo comentário aqui Ele é do Antônio Carlos Andonini Antônio Carlos Andonini Ele respondeu lá no vídeo Conhecendo o centro da cidade de São Bernardo Ele tá dizendo aqui que ele conhece a rua Marechal Deodoro No centro de Campos Novos Santa Catarina Valeu Antônio Tamo junto Mais uma cidade aí que a gente descobre que tem Rua Marechal Deodoro É isso aí Entendeu? Forte abraço pra você aí Antônio Tamo junto Vamos aqui pro próximo comentário aqui A Luzinete Santiago Ela respondeu no nosso vídeo Conhecendo a cidade de Barueri Ela respondeu dizendo o seguinte Estive em Barueri por 20 dias Meus parentes moram bem próximo à Câmara Municipal de Barueri E mandou uma carinha de sorriso e apaixonada aqui pela região É isso aí Luzinete Forte abraço pra você Tamo junto Vamos que vamos Que é o que tem pra hoje Só alegria no coração Vamos pra mais um aqui pessoal A Gisele Ela comentou no nosso vídeo Rolezinho de Sorocaba Aliás Rolezinho na Avenida Itavuvu Na cidade de Sorocaba Tá Ela comentou dizendo que ela colocou O like número 13 Então forte abraço pra você aí Gisele O Anderson também no mesmo vídeo Comentou dizendo que deixou o like número 7 Para mais um belíssimo rolezinho Pela linda Sorocaba Obrigado pela citação Exatamente como você falou Acompanhamos igual a novela E é sem fim Tamo junto amigão Parabéns Pelo excelente trabalho Fica com Deus Diretamente de Maceió Alagoas Esse é o comentário do nosso amigo Anderson Cabral Tá bom? Nós temos aqui também Mais um comentário aqui Do nosso amigo IC Todo mundo no mesmo vídeo Tá? Todo mundo aqui no mesmo vídeo O IC Ele comentou assim Boa tarde Assisto seus vídeos Gosto muito Fui aí conhecer Sorocaba E achei uma cidade muito bonita Futuramente Se Deus quiser Irei morar Eu sou de Ribeirão Pires São Paulo Aqui Também é bom de morar Mas quero novos horizontes Obrigado Por dedicar seu tempo Para nós espectadores do Youtube Deus abençoe você e sua família Sempre continue postando vídeos Até a próxima IC Receba aí o meu forte abraço Amigão Tamo junto E a ideia é isso aí Cara E deixa eu te falar uma coisa IC Dá uma pesquisada aí Dentro Dá uma pesquisada aí Dentro da Do aplicativo do Youtube Se você tiver pelo celular Ou dentro da página do Youtube É Novidade na estrada Barra Ribeirão Pires Cara Nós temos vídeo Da sua região aí também De repente Eu já passei na porta Da sua casa E não sei Vem aí Dá uma olhadinha aí Tem vários vídeos aí De Ribeirão Pires Tá bom Mais um comentáriozinho aqui Mais dois agora Para te finalizar O próximo agora Vai ser do Alexandre Lopes Alexandre Lopes Ele é um amigo Ele é um amigo que eu conheço Pessoalmente Morador lá do Rio de Janeiro Ele tá mandando um abraço Meu amigo Fica com Deus O Alexandre Lopes Comentou aqui no vídeo Rolezinho Aqui da Avenida Itavocu Em Sorocaba E o Aliás Acabei confundindo aqui O Anderson Lopes É que mandou um abraço Meu amigo Fica com Deus O Alexandre Lopes Mandou um abraço Amigo Não esquece de me procurar Quando Estiver no Rio Quando der também Então Os comentários são parecidos O Alexandre e eu conheço Pessoalmente Morando do Rio de Janeiro Como eu já havia dito E ele tá comentando aqui Para mim Quando estiver no Rio de Janeiro Dá uma ligadinha para ele Para a gente se encontrar Bater um papinho Trocar uma ideia Ou seja Botar a conversa em dia É isso aí pessoal Nós estamos aqui Agora Na BR-101 Vamos pegar aí A Imigrantes Para subir para São Paulo Olha este verde maravilhoso Essas belas imagens Aqui da região De Cubatão Uma região realmente Onde Deus Caprichou aqui Porque Num dia ensolarado Como hoje Meu amigo Essas imagens aqui Muito agradam Muito Animam Muito Nos deixa Feliz Porque realmente Esta região É uma região Inspiradora É uma região Muito linda É uma região Onde o verde Realmente Predomina Onde o verde Realmente Faz a sua Diferença Vamos curtindo aí As belas imagens Da região Cortando verde Aqui na cidade Aqui na cidade de Cubatão Entendeu Então não deixem de comentar Nossos vídeos aí Se o seu comentário Não foi contemplado Aqui eu não consegui Responder ao vivo Não consegui responder Com texto lá Meu amigo Mais cedo ou mais tarde Eu vou dar um like Aqui no seu comentário Aqui no seu comentário E se ele for relevante Eu comento aqui Eu trago ele para o comentário Eu separo ele aqui E comento aqui pessoalmente E se não É porque são muitos comentários Aqui no nosso vídeo São muita coisa Eu não dou conta De responder todos os comentários Por isso é que eu estou trazendo alguns Para comentar aqui pessoalmente Para que a gente se sinta Mais próximos uns dos outros A ideia é essa Nós somos uma família Nós somos a família Novidade na estrada E vem comigo na minha carona Porque esse banco do carona Tem espaço para cada um de vocês aí Tá bom? A bevezinha de vocês aí Espalhe essa boa notícia Porque seus amigos também Precisam ver essas belas imagens da região Essas Essas imagens que realmente Nos inspiram muito Né pessoal? Sinceramente eu fico até Sem palavras Mas é isso aí pessoal Quero desejar uma semana Abençoada para vocês aí Que Deus possa estar abençoando Cada um de vocês aí Nas suas devidas profissões No pessoal No profissional No emocional Enfim Deus te abençoe E que poderosamente Onde quer que vocês estejam Seja aí Trabalhando Seja namorando Seja curtindo as férias Enfim Que Deus te abençoe Rica e poderosamente Hoje e sempre Curtam mais um pouquinho Das belas imagens aí Porque ali na frente Eu já estou vendo Um engarrafamento monstroso Aqui no GPS E já já Estaremos chegando por lá E aí Vamos finalizar nosso vídeo Com chave de ouro Eu estou indo nessa pessoal Fui Aquele abraço E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto